Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Mercado da Bola, cara, e eu sei que você ama o Mercado da Bola, né mano? Vocês sabem aí que eu tô sempre postando um vídeo toda semana das transferências concretizadas da semana. Esse vídeo era pra ter saído no sábado, depois no domingo, acabou saindo só hoje, segunda-feira, porque no final de semana os caras estavam dormindo, mano, os caras estavam dormindo, não estavam fazendo transferência, não tinha ninguém mudando de time, então eu resolvi colocar o vídeo somente hoje. Ele tá atualizadíssimo, lembrando que toda semana eu vou lançar um vídeo com as transferências confirmadas, um vídeo somente de transferências confirmadas. O primeiro já saiu não nesse último sábado, no outro, vai lá porque também tem 70 transferências aí confirmadas. Eu vou deixar o link na descrição, também vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E eu já queria pedir aquela moralzinha pra você deixar aquele like monstruoso, se inscrever no canal, ativar o sininho e aproveitar e me seguir lá no Instagram. E me segue lá no Instagram realmente, porque eu sempre posto coisa interessante, coisa legal, alguma coisa que eu não consegui colocar no vídeo aqui, que saiu logo após eu postar, então eu sempre coloco lá no Insta. Pelo menos eu acho que é interessante, né? Me segue lá, que você não vai ter nada a perder, mano. Me segue lá que você vai curtir, beleza? Então se liga porque são mais de 70 transferências confirmadas. Eu quero que você deixe nos comentários qual que é melhor e qual que é pior, ou então o cara que você acha que vai fazer mais diferença no clube e um cara que você acha que não vai mudar nada, ter sido contratado ou não. Deixa o que você quiser nos comentários, bora ter aquela discussão sadia, bater um pouco papo sobre futebol, beleza? Então se liga aí porque vai vir aí 70 transferências confirmadas. Tamo junto, valeu, falou! Tchau, tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.